Galera, beleza? Tô aqui pra encerrar mais um vídeo, ó Ó o tom de moeda que eu achei, galera, ó Dois real Esse dois real tava no meio dos matos ali Tembororado, ó Tembororado, tá Mas olha a noção Ó o tom de moeda que eu achei também, ó E... Aí voltando no assunto Que nós conversamos o vídeo aí das pedras, galera Se você estudar anomalias em pedras ou geoglifos Se você digitar geoglifos da Amazônia Você vai ver que a parte da Amazônia Que virou fazenda assim que foi descoberta Apareceu sinais que só dá pra ver do alto É o geoglifo Foi feito há muitos milhares de anos E se você for estudar anomalias em pedras Para pra você ver essas pedras aqui, ó Ó o corte na pedra, perfeito Não são pedras iguais Ela foi cortada, cara, ó Tá vendo? Isso aqui parece até um calço na pedra, ó Se você olhar de longe, ó Você vai ver que foi pinchada por causa do templo O lugar turístico, né, galera? O pessoal pincha mesmo, ó Mas olha esses cortes nessa pedra, certinho, ó Não é a mesma pedra, tá vendo? Ela vai ali, ó E é tudo junto do conjunto daquelas pedronas Que eu filmei no começo aí pra vocês Quem, cara, aqui Olha assim, parece até um rosto, né? Beleza, galera? Deixa um like aí Se inscreve no canal Olha só os cortes Tá vendo? Ó Sobe lá, elas cortam e se encaixam perfeitamente Essas pedras, ó Foram encaixadas Alguém, eu acho que pôs essas pedras aqui, cara Ó os cortes, perfeito, ó Perfeito na naturalidade da pedra, tá vendo? Se encaixaram certinho, cara, ó Você vê, parece que faz um desenho essa pedra aqui, ó Ó Você vê que já acharam pedras até com pegadas aí no Brasil, né? Achei bem esquisito esses cortes aqui, ó Parece que foi até calçado ali, ó Beleza, galera? Deixa o seu like aí Se for o vídeo Vai ter mais vídeo aí Eu vou voltar lá no lugar onde eu achei a pedra cortada lá no meio da mata Vou tá retornando lá Pra detectar lá Eu acho que há muitos vasos lá E eu quero cavar mais fundo E subir pra cima do morro lá no topo Porque talvez no topo eu possa achar alguma coisa Eu só andei de redor do morro Porque é muito inclinado, entendeu? Rui, lugar ruim de cavar E detectar ao mesmo tempo Rui, lugar ruim de cavar